Bom dia novamente, mais uma vez o que destacar, vim eu e minha equipe visitar o estado do Amazonas por conta desses incidentes havidos no ambiente carcerário, nós viemos dar o apoio aqui ao governo do estado para tentar evitar que fato semelhante aconteça no futuro, nós já tínhamos antes tomado providência para auxiliar o governador, mandamos aqui uma força de intervenção penitenciária, disponibilizamos vagas no sistema penitenciário federal, além de já termos aqui a presença da força nacional. E conversando com o governador, isso até é um diagnóstico comum, da necessidade de contratação de mais agentes penitenciários, isso foi um dos problemas que acabou gerando esse certo descontrole e redondou naquela, naqueles assassinatos de 55 presos, esse tipo de coisa não pode acontecer, certamente nós temos que trabalhar tanto o estado quanto o governo federal, apoiando como for possível, para evitar que esses fatos ocorram. E achei relevante uma presença pessoal minha e da minha equipe, para nós vermos mais de perto o ocorrido e discutir essas necessidades. Além de ter sido oportuno aqui casar com o evento do CONCED, que é a reunião do secretário de Justiça do país inteiro responsáveis pela administração penitenciária. Oi, perdão? Olha, eu na verdade já me manifestei ontem, eu não vi nada de mais ali nas mensagens, o que eu ali é uma invasão criminosa de celulares de procuradores. Para mim isso é um fato bastante grave, ter havido essa invasão e essa divulgação. E quanto ao conteúdo, no que diz respeito à minha pessoa, eu vi nada de mais. Não tem nenhuma orientação ali, naquelas mensagens. Eu nem posso dizer que são autênticos, porque veja, são coisas que aconteceram, se aconteceram há anos atrás. Eu não tenho mais essas mensagens, eu não guardo essas, não tenho registro disso. Agora ali não tem orientação nenhuma. Então veja, os juízes conversam com o procurador, os juízes conversam com o advogado, os juízes conversam com policiais, isso é algo normal. Não tem forma nenhuma. Ministro, se eu sugeri uma troca de face na Lava Jato ou não, se eu fez alguma sugestão para trocar de face na Lava Jato ou não? Olha, se houve alguma coisa nesse sentido, são operações que já haviam sido autorizadas. E é uma questão de logística, muitas vezes se discute isso com a polícia, de como fazer, de como fazer. Isso é absolutamente normal. Mas, senhores, eu vim aqui para falar na questão do Amazonas aqui. Não sei se tem alguma pergunta nesse respeito, senão daí eu recebo aqui. Não, veja, eu já falei aqui que eu sou bom responder questões aqui sobre Manaus, sobre Amazonas. Ali basta ler o que se tem lá e verificar o que. O fato grave é a invasão criminosa dos celebrados e dos procuradores. E ali está havendo muito sensacionalismo em cima dessas supostas mensagens. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigada.